Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Mel Ferraz do Blog Literatura e hoje eu vim conversar com vocês sobre o livro Os Sofrimentos do Jovem Verta. Ele foi escrito por Goethe, que nasceu em 1749 e morreu em 1732, que foi um dos maiores escritores alemães, assim, para não dizer o maior escritor, né, porque isso é sempre pegadinha, infelizmente, é difícil de dizer isso, mas ele é um dos maiores escritores da Alemanha. Foi formado em Direito, ocupou alguns cargos políticos e também participou das guerras napoleônicas contra a França. O seu maior livro seria o Fausto, né, que conta a história do mito do Dr. Fausto, e que é um poema, na verdade. Esse livro aqui, ele inaugurou o romantismo na Alemanha, mas ele não é um poema como o Fausto, ele é um romance epistolar. E isso quer dizer que ele é contado, ele é narrado através de cartas. Foi muito difícil falar sobre esse livro sem falar do final, e eu acho que grande parte das pessoas que já ouviu falar desse livro, já sabe sobre esse livro, realmente sabe o que acontece no final, porque é a grande sacada do livro, eu diria. Então, pra você que não gosta muito de spoilers, que quer ler esse livro sem saber nada do livro, nada da sua trama, nada do seu enredo, eu aconselharia você a fechar esse vídeo, vir conferir depois que você lê, porque realmente não tem como eu conversar com vocês sem falar do final. Mas enfim, voltando ao epistolar, nós temos aqui o narrador que é quem escreve as cartas, que é o Werther, então o nosso Werther aqui do título, que escreve pro seu amigo chamado William. E ele vai contar pra seu amigo a história de um amor proibido, que na verdade ele pode até ser correspondido, mas ele não pode ser concretizado, porque a nossa amada aqui, que seria a Charlotte, ela foi prometida por um outro rapaz, que é o Albert. E você tem toda uma descrição de como eles se conheceram, de toda essa amizade que surge, porque sim, ele vai ser um grande amigo da Charlotte, e a Charlotte vai ser uma grande amiga dele. Tem essa reciprocidade, digamos, mas uma coisa muito interessante do livro é que você não sabe realmente o que a Charlotte pensa sobre o Werther, ou sobre tudo aquilo, porque ele é em primeira pessoa, ele é dominado, eu adoro essa palavra pra esse livro, ele é dominado, a narrativa é dominada, a história é dominada por Werther, que vai contar a história pra gente. O problema é que Werther, ele é uma pessoa que eu diria descontrolada, mas os críticos dizem que ele é muito passional, ele é muito doado, assim, ele se doa muito a Charlotte, a esse amor que ele sente pela Charlotte, e ele não é da aristocracia, ele não é um nobre, mas ele tem dinheiro sim, tanto é que ele diz que ele não consegue trabalhar, ele não gosta de trabalhar, então ele é uma pessoa que, né, tem as suas mordomias aí, e nunca trabalhou. Na verdade, ele tenta trabalhar uma época, mas ele diz que não dá certo não, pra ele isso não serve. Então, ele sim domina essa narrativa, e conta pra gente só sobre a Charlotte, só sobre as impressões que ele tem desse amor que ele sente pela Charlotte, é um pouquinho cansativo desse ponto de vista. Então, eu já diria pra vocês que, hum, eu não gostei muito desse livro não, infelizmente, já já eu falo mais um pouquinho sobre isso com vocês. Mas, enfim, o que eu estava dizendo no começo sobre spoilers é que esse sentimentalismo dele vai chegar a um ponto de transbordar, eu diria, transbordar no sentido dele, infelizmente, se matar e cometer um suicídio, que é o que todo mundo conhece sobre esse livro, que, enfim, transborda sentimentalismo, e a única fuga pra esse narrador, né, sob o ponto de vista dele, seria a morte. Porém, tem uma coisa muito ruim desse livro, que eu não gostei, de forma alguma, de ter estudado sobre isso, foi que, assim, você tem o ponto de vista dele em todas as cartas, porque é ele que vai escrever, só que depois que ele morre, e é por isso que eu tenho que contar o final desse livro, depois que ele morre, que ele se mata, a narrativa é tomada por um editor, é chamado O Editor. A gente não sabe se é esse amigo William, ou se é um outro editor, enfim, é só o editor. E esse editor, ele vai contar o que aconteceu depois da morte do Werther, e ele chega até a contar o que ele estava pensando, o que o Werther estava pensando antes de morrer. E é aí que está o porém desse livro pra mim. O segundo grande porém, depois eu falo do primeiro, que seria uma falha narrativa muito grande aí. Você não tem como saber o que a outra pessoa estava pensando antes de morrer, sem ela ter deixado nada escrito sobre isso, ou sem ter conversado com alguém sobre isso. E é isso que acontece. O editor vai contar pra gente o que acontece, nos mínimos detalhes, depois que ele morre, sem realmente saber. E a gente se pergunta como que pode uma pessoa que estava afastada disso, e que não teve material suficiente pra escrever sobre isso, falar sobre isso com tanta propriedade. Então é aí que eu não gosto muito. Muitas pessoas não percebem essa falha narrativa, eu não tinha percebido no começo, só depois que meu professor contou pra gente sobre isso, e a gente discutiu isso em sala, é que eu fui perceber. E aí, eu deixei de gostar um pouco mais desse livro. Porque já não estava gostando, justamente por conta do personagem principal. E eu sei que, apesar de a gente não se identificar, a gente pode gostar de uma história, mas aqui não foi o que aconteceu. Mesmo eu não me identificando, eu também não gostei desse personagem, como ele conduziu, enfim. Eu achei ele extremamente ridículo em certos pontos, porque não foi convincente, sabe? Aquele amor que ele sentia, tudo que ele dizia, pra mim não foi convincente. Esse personagem não me convenceu. Então, só por isso eu não gostei, principalmente por conta do personagem principal, que é muito egoísta, autocentrado, fala muito dele, não fala nada sobre o amigo dele, e não pergunta como que o amigo dele está, sabe? Uma coisa muito interessante dos livros, enfim, da literatura por si só, são as histórias que envolvem, que cercam tanto os escritores, quanto as suas obras. E esse livro aqui, ele foi um grande sucesso quando ele foi publicado, e há um mito de que ele teria originado, e influenciado diversos suicídios ali pela Europa, o que eu acho bem interessante, intrigante, as pessoas sempre martelarem sobre isso, em cima disso. e não há pesquisa, com certo respeito em cima dela, que fale sobre isso, que comprove isso. Então, seria realmente um mito. Mas, é aí que também entra o meu desgosto quanto a esse livro, porque eu não consegui me envolver pelo sentimentalismo todo dele. Eu não fiquei, assim, emotiva. Eu não senti um impacto, sabe, sobre esses sentimentos do jovem Werther, a ponto de acreditar nessa série de suicídios aí, que aconteceram depois da leitura dele. Então, eu olho com uma certa descrença quanto a isso. E outra coisa que dizem sobre esse livro, é que muito da vida do autor está inserido nessa história, e que ele, o Goethe, o Goethe, o autor, teria aí um romance não correspondido, e que pra ele não se matar, ele teve que matar o seu personagem. O que é outra coisa muito engraçada pra mim, muito intrigante, porque, né, enfim, o Goethe, ele viveu muito tempo, ele viveu até 1832, nasceu em 1749. Então, se é isso que realmente aconteceu, deu certo ter matado o seu personagem. Uma outra coisa interessante do enredo, é que Werther, ele é um grande leitor, a gente se identifica um pouco com ele até, por conta disso. E metade do livro, ele passa a ler Homero, e a outra metade, ele passa a ler Oceã, que faz parte da literatura celta. É um texto que eles retomaram, eles redescobriram no século XVIII, ele existe realmente como Homero. E aí você tem uma sacada muito bacana do livro, que é, enquanto leitor de Homero, o Werther era um personagem, uma personagem equilibrada, sabe, serena. Só que daí ele começou a ler Oceã, e há essa transformação também, enquanto leitor dele. Porque Oceã, ele preza por um sentimento mais natural, mais espontâneo. então você suplanta o equilíbrio, por essa espontaneidade aí, que ele vai ter, e adquirir durante todo o livro, e no final se matar. Bom, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir, comentar, e de compartilhar, e também de se inscrever, se ainda não for inscrito. Aqui ao lado, eu deixo duas sugestões dos vídeos recentes, aqui do canal, que eu espero que vocês também gostem. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo, e até a próxima. Tchau, tchau. Uma certa carta, ele chega a dizer que ele se sente como uma abelha, porque como a obra do romantismo, você tem ali uma certa idolatria em relação à natureza. Ele vai descrever muito a natureza ao seu redor, e a sua natureza vai repercutir no seu estado emocional, mas, numa certa altura, ele vai dizer que, ele vai se comparar a uma abelha, ele vai dizer que ele é uma abelha. Isso é muito engraçado, porque a abelha, nós sabemos que quando ela pica alguém, ela morre depois disso. E acontece uma coisa aqui, antes dele morrer, que ele faz, que deixa essa metáfora sensacional, assim, eu adorei essa metáfora. Realmente, eu vejo uma capa, assim, se eu fosse de uma editora e fizesse uma capa para esse livro, eu utilizaria a abelhinha, a figura da abelha, aqui na capa do livro, que seria muito bacana.